Olá, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Washington, nos Estados Unidos, onde participa de uma série de reuniões do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Em conversa com os jornalistas, Meirelles falou sobre a recuperação da economia brasileira e comentou a possibilidade de desestatizar a Eletrobras até 2018. Vamos acompanhar. Eu acho que as agências têm dado uma demonstração de confiança muito grande no Brasil e elas estão cumprindo a sua função, fazendo os seus alertas, etc., que estão em linha com tudo aquilo que nós temos dito e temos, de fato, mostrado. Agora, evidentemente que cada um trabalha na sua área específica de atuação. As agências têm por função dar os ratings que vão e sempre levam em conta a perspectiva futura. Mas isso ajuda a estratégia do senhor de forçar a aprovação da lei no Congresso? Não, eu acredito que a agência está simplesmente cumprindo o seu dever, o seu trabalho, fazendo os seus alertas. Mas é um trabalho independente. A minha visão em relação à agência de rating sempre foi, continua sendo, desde quando eu estive no setor privado aí, na década de 90 ou 80 e depois no Banco Central e depois agora no governo novamente, é o seguinte, a agência de rating faz o trabalho dela e nós fazemos o nosso trabalho. Eu não me preocupo com o trabalho deles, agora eles têm que se preocupar com o nosso. O senhor citou o projeto de recuperação judicial. Por que o projeto não foi enviado ainda ao Congresso? Há alguma dificuldade na confecção final do projeto? Não, não há dificuldade nenhuma. O projeto está praticamente pronto, feito nas áreas técnicas e já finalizado no Ministério da Fazenda, foi entregue lá à Casa Civil para análise formal e correta, que tem que ser feita, etc., do departamento jurídico, etc., analisando tudo aquilo para enviar ao Congresso logo que possível. Acredito que deve ser nas próximas semanas, talvez até quem sabe na próxima semana. Mas isso eu vou me inteirar quando eu chegar no Brasil. Mas o projeto está praticamente pronto e é um projeto muito bem fundamentado, muito bem estruturado, feito com a participação de um grande número de pessoas de diversos setores. Eu acredito que é um excelente projeto. É urgente esse projeto, na visão do senhor? Isso é uma avaliação da estratégia congressual a ser feita pela área política do governo. Vamos ver e eu vou discutir isso. No sentido das empresas, as empresas precisam disso, é um projeto necessário para retomar a atividade econômica? Sim, essa empresa é absolutamente fundamental. O senhor vai ter um encontro com o representante do Irã. O que é que vai estar em pauta? Olha, vamos ver exatamente qual é o nível de interesse deles, o encontro, e eu vou analisar exatamente qual é a pauta ainda enviada pelo governo do Irã ainda no Correio do Rio de Janeiro hoje. Mas existem outras reuniões também que ainda ocorrerão. Inclusive amanhã teremos, por exemplo, o ministro das Finanças, a ministra das Finanças da Suécia, por exemplo, e também o outro. Em resumo, é normal. Aqui o nível de interesse do Brasil está muito grande e temos tido aí uma demanda muito forte por conversas. Infelizmente não podemos atender a todos, exatamente pela limitação do tempo, mas isso mostra que de fato tem um interesse muito grande em conversar com o país. O Irã como um novo parceiro, ou como um parceiro aumentado do Brasil comercialmente? Nós temos interesse, evidentemente, em aumentar transações comerciais com todos os países. Agora, o Irã, não olhamos isso ainda, vamos conversar com eles, ver exatamente qual é o interesse. Mas o que pode mudar em relação a essa decisão do presidente Trump hoje? É um primeiro passo para que possam ser retomadas as sanções em relação ao Irã, do acordo nuclear? Não estou analisando essa questão americana no momento, a questão do Irã e das relações bilaterais dos Estados Unidos com o Irã. Nós vamos analisar a questão do ponto de vista brasileiro. Não vou me antecipar a nada, inclusive porque se envolve uma questão que vai muito além da questão comercial. Inês, o senhor pode fazer um comentário sobre motivos da saída do senhor Paulo Magrila Batista, do Banco dos BRICS? Olha, o processo que foi seguido pelo banco é um processo interno do banco e que, portanto, compete ao banco se julgar adequado, etc., divulgar ou não. Acho que isso é um processo normal de substituição de executivos, etc., mas é uma decisão exclusiva tomada pela diretoria do banco, que é autônoma, e depois, evidentemente, simplesmente aprovada e ter os finais pelo conselho, pela junta, no caso. Mas o governo brasileiro não teve uma opinião considerada nessa questão? Eu acredito que o importante é que é uma decisão do banco e as opiniões foram dadas internamente. É um processo interno que não é divulgado e que, inclusive, vai proteger o próprio executivo. E o banco teve lá as suas razões e tudo bem. O senhor vai indicar um substituto? O senhor vai participar dessa indicação? Quanto tempo o senhor acha que vai poder indicar? Com a questão de duas semanas, nós já devemos ter um nome para apresentar. E a questão de duas semanas, nós já devemos ter um nome para apresentar.